E como já dizia Caetano Veloso, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E lá na Bahia, o Olodum desenvolve um trabalho reconhecido até no exterior. O som dos tambores do Olodum ecoa no Pelourinho e nos quatro cantos do mundo. A banda de percussão nasceu há 30 anos com a missão de afirmar a identidade negra. Em ritmo de samba reggae, o Olodum conseguiu isso e muito mais. Ganhou projeção internacional. Em 1990, a banda gravou com Paul Simon e seis anos depois com Michael Jackson. Hoje é uma referência da cultura baiana. O Olodum não é só a banda de percussão mais famosa da Bahia. É também um projeto social importante. Os tambores aqui não são apenas instrumentos musicais. São ferramentas que ajudam a tirar milhares de crianças das ruas. A banda Olodumim é formada por alunos da escola. A instituição, com sede na Rua das Laranjeiras, do Pelourinho, existe há 26 anos. Atualmente atende 360 crianças, que aprendem aqui mais do que música. Nós precisamos formar novos jovens com consciência política e crítica, que possam fazer de Salvador e do mundo uma cidade melhor. Mas é a música que dita um ritmo diferente na vida desses meninos e meninas. Na escola, eles têm a oportunidade de um futuro melhor. Como é que as pessoas falam? Ah, mas agora é música, para artista, para se naturalizando. Está tocando direitinho? É, agora estou tocando direitinho. Tainara também faz aula de percussão. No curso, os meninos ainda são maioria. Mas se depender de meninas como ela, será por pouco tempo. As meninas também tocam direitinho? Tocam, é bom. Às vezes até melhor que os meninos. É? É. Muitos que chegaram aqui pequenos, como eles, cresceram na vida e na música, como Geraldo Marques. Ele ensina aos iniciantes o que aprendeu e também já toca profissionalmente. Eu venho evoluindo, aprendendo bastante, lendo partitura, me profissionalizando. Já estou hoje como aprendiz de mestre. O Holodum é música, é dança, é inclusão social, é bonito de se ver. Eu quis escutar um pouco, mas eu achei muito mais bonito do que eu tinha visto antes.